És o sol em agosto, o nevar de dezembro És tudo o quanto gosto, tudo o que me lembro A canção que me acalma, o café quente na cama És pois o pra minha alma, quando a noite te chama És todas as histórias e todos os clichês Todos os romances de era uma vez És o amor eterno de Pedro e Inês Coisa mais bonita que Deus fez És calor de fim de tarde, o avesso da nebulina A lua em cada fase, a flor de cada esquina O meu porto de abrigo, a minha oração O meu melhor amigo, a razão desta canção És todas as histórias e todos os clichês Todos os romances de era uma vez És o amor eterno de Pedro e Inês Coisa mais bonita que Deus fez 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 Coisa mais bonita que Deus fez